Antes, uma luta para garantir seus direitos. Hoje, uma guerra para permanecer à frente. Toda mulher é guerreira por natureza e tem no sangue o desejo de justiça. Mas o que mais lhe define é a fragilidade dos seus sentimentos que lhe permite abraçar o mundo e ainda assim cuidar de quem está por perto. Parabéns a você mãe, amiga e companheira mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem Band e Michelin Joias. Para todo momento, para toda mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.